Bom dia, povo de Deus. Bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor. Que Deus abençoe. Eu tenho uma pequena palavra pro teu coração. Eu sei que tem endereço certo. Vai chegar na pessoa certa e na hora certa. Escuta, eu tenho água da parte de Deus pra entregar. É pra alguém aí, viu? É pra alguém. É pra alguém aí que está pedindo a resposta a Deus. Deus vai te dar resposta hoje ainda. É resposta da parte de papai. Olha aqui. Antes de eu e você tomar a decisão, temos que consultar a Deus. A gente não podemos fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira, no supetão. No supetão. Vou falar logo assim, bem claro, bem rasgado. No supetão. Entendeu? Porque tem pessoas que é assim. Age somente com a emoção. Não usa o coração. Age com emoção. E termina se prejudicando lá na frente. Então nunca aja na emoção. Eu vou, eu faço. Entendeu? Como se você quisesse fazer do seu jeito, da sua maneira. E não é do seu jeito, nem da sua maneira. Entendeu? Tem que ter a permissão de Deus. Tem que ter um contato com Deus. Um contato real. Senhor, é da tua vontade que eu faça. É da tua vontade que eu vou. É da tua vontade que eu fale. É da tua vontade que eu dou. Entendeu? Tem que perguntar a Deus. A gente não podemos passar a frente de Deus. Porque o resultado disso é dor. É sofrimento. Tem muitas pessoas aí sofrendo na vida. Sofrendo na vida. Sabe por quê? Porque passa a frente de Deus. Coloca Deus contra a parede e paga preço. Preço. Não é bom esperar? Não é bom aguardar? Eu sei que não é fácil eu chegar aqui e dizer pra você. Aguarda. Espera. Não fala. Não faz. Não dá. Não é fácil. Entendeu? Então, você tem que saber lidar com a situação. Você tem que saber como é que se resolve a questão. Porque não é assim da minha e nem da sua maneira. Porque você pode se machucar. Você pode se ferir. Só o testigo pode ficar lá embaixo. Seu emocional pode ficar abalado. Entendeu? Então, não haja com a força dos seus braços. Não queira fazer nada precipitado. Porque depois vem a cobrança. Vem a cobrança. Você entendeu? Olha pra mim. Vem a cobrança. Aconteceu alguma coisa pra lá, gente. Corpo de bombeiro. Corpo de bombeiro. Aconteceu algum acidente pra lá. Corpo de bombeiro. Passa aqui na minha porta. Porque eu moro na pista, né? Aconteceu alguma coisa. Que Deus tenha misericórdia dessa vida aí. Então, tomara que não aconteça o pior, né, gente? Vamos torcer pra que não aconteça o pior, né? Por lá daqui, a estrada de Farão e São Tomé. Acontece muita tragédia. Muita tragédia mesmo. O espírito da morte cerca essa estrada. Porque acontece muita tragédia. De vez em quando passa aqui, ó. Sempre passa aqui o carro de bombeiro, né? Pra salvar a vida, né? É acidente de moto, é acidente de carro. Então, gente, é isso aí. Então, gente, vamos pedir a Deus pra gente ter sabedoria. Pra gente parar, entendeu? De fazer as coisas sem consultar a Deus. Porque a gente, quando não consulta a Deus de algo que a gente quer fazer, Entendeu? Quer falar, quer dar, entendeu? Então, gente, a gente tem que consultar a Deus. A gente não podemos segurar, entendeu? Prova com as nossas próprias mãos. A gente se machuca, a gente se fere, dói na alma. Entendeu? E quando a gente vai ver, bate o arrependimento. Bate a dor, bate o sofrimento. Porque querendo ou não, a pessoa sofre. Ah, pra que que eu fiz isso? Ah, pra que que eu fui passar a frente? Entendeu? Então, pense antes. Ó, pense antes. Não usa a emoção. Entendeu? Não usa a emoção. Use o coração, a razão e a emoção. É um conjunto, é um conjunto de três, de três, de três. É um conjunto de três. Entendeu? Use o coração, a razão e a emoção. E quando você usa essas três, as coisas fruem, as coisas dão certo. Mas se você for usar só a emoção, no supetão, você querer agir da sua forma, do seu jeito, da sua maneira, lá na frente você paga um alto preço. Aí depois você quer questionar a Deus. Depois você quer murmurar. Entendeu? Depois você quer reclamar, né? Achar que todo mundo é culpado. Entendeu? E muitas vezes tem pessoas que vêem que você tá indo pelo caminho errado. Que você tá tendo o caminho errado. Que você tá fazendo a coisa errada. Que você tá se precipitando. Entendeu? Tem pessoas que te dão conselhos. E muitas vezes você não quer receber. Às vezes é o próprio Deus que tá usando pessoas pra te aconselhar. Por bem, não por mal. Não faça isso. Não vai por esse caminho. Você vai se arrepender. Você vai se machucar lá na frente. Sua consciência vai doer muito. E no final você vai se sentir uma derrotada. Você vai se sentir uma fracassada. Você vai se sentir um fracassado, um derrotado. Não faça isso. Se arrependa. Se arrependa. Entendeu? Então, use o coração, a razão e a emoção. Agora, se você for usar somente a emoção, não tem como. Ou então, você usar só a razão e não usar o coração, não tem como. Porque é um conjunto na igreja. É um conjunto, né? Então, se a gente não usar esse conjunto, a gente termina até mesmo se prejudicando. Tem pessoas, por exemplo, que usam o coração. Não usa a razão, não usa a emoção. Né? Então, tem pessoas que usam só o coração. Não perguntam a Deus se é pra abençoar. Não perguntam a Deus se é pra dar. Entendeu? E aí você termina, você fica com pena da pessoa, por você ter um coração bom. Por você ter um coração voltado pra ajudar as pessoas. Aí você vai lá, usa somente o coração, mas não usa a razão. Entendeu? Ou usa o coração e usa a emoção. Entendeu? Porque aquela pessoa tá passando por alguma situação adversa. Uma situação muito difícil. Aí, às vezes, a pessoa vai lá, pede um dinheiro emprestado. Ou pede pra tirar alguma coisa no cartão de crédito. Ou pede a pessoa pra tirar alguma coisa na loja. Seja de roupa, de calçado, de móvel. De móvel. Entendeu? Aí, quando acabar, você pega, usa o coração. Né? E a emoção. E você termina se prejudicando lá na frente. Entendeu? Aí a pessoa te enrola pra pagar. Entendeu? Te enrola pra pagar. Fica molando. Então, entendeu? Às vezes, algo dá errado na vida daquela pessoa. Aquela pessoa até pagou direitinho o cartão de crédito seu. Ou o empréstimo que ela fez na tua mão. Entendeu? Tô falando aqui pra homem e mulher. Ou até mesmo algo que você comprou. Um objeto, uma geladeira, um fogão. Uma armada de cozinha, uma mesa, um sofá. Aí, às vezes, a pessoa começa a pagar, começa a pagar. Aí, algo no meio do caminho dá errado. Dá errado. Né? Dá tudo errado. A pessoa ficou desempregada. Entendeu? Ou não recebeu o pagamento naquele mês. O pagamento atrasou um mês, dois meses. E aí, você pensa que a pessoa até não quer pagar. Mas não. É porque, às vezes, o próprio Deus que permite essa situação. Pra ver onde é que tá o coração do homem. Entendeu? Pra ver onde é que tá o coração do homem. Então, igreja. Às vezes, a coisa acontece em nossas vidas. Por conta de a gente fazer as coisas precipitado. Não ora a Deus. Não consulta a Deus. Faz as coisas assim no supetão. Na emoção. Entendeu? Usa só o coração, mas não usa a razão. Será que eu empresto? Será que eu compro? Será que essa pessoa vai me pagar? Aí, eu tô com medo. Tem pessoas que agem dessa forma, igreja. Aí, eu tô com medo de fazer e depois me arrepender. E se arrepende lá na frente. E, às vezes, não é que a pessoa não queira pagar. É por conta da dificuldade. Por conta de algo que deu errado no meio do caminho. Entendeu? Então, a gente não pode até mesmo julgar. Julgar essas pessoas. Ou o próprio Deus que permite. Ou então, o adversário, pra poder sujar, sujar a imagem da pessoa que te deve. Que você comprou. Ou que você emprestou. Aí, o adversário, muitas vezes, faz isso. Pra poder até trazer inimizade. Trazer afastamento. Descerdimento, separação, divisão entre si. Pra você até achar que aquela pessoa usou de mal-fé. Usou de ruindade, de perversidade, de maldade. E, na verdade, muitas vezes, não usou. Então, nós temos que ter esse discernimento. E Deus ministrava no meu coração pra mim falar acerca disso. Então, a gente tem que ter muita sabedoria. E muito cuidado. Entendeu? Sempre consultar a Deus. Sempre orar a Deus. Dobrar o joelho. Senhor, é da tua vontade que eu empreste esse dinheiro. É da tua vontade que eu dou esse dinheiro. Entendeu? Que não seja emprestado. É da vontade que eu compro esse móvel, essa geladeira, esse fogão, esse armário, essa cama, esse guarda-roupa, esse sofá, essa mesa. Essa televisão pra essa pessoa. É da tua vontade. Entendeu? Aí, muitas vezes, você faz as coisas no supetão, na emoção. Entendeu? Usando só o coração, não a razão. Entendeu? Como eu falei, eu vou voltar a falar. Em vez de você usar o coração, a razão e a emoção, você usa somente o coração e a emoção. Ou então o coração só, sem a razão e sem a emoção. Entendeu? E aí você termina, se projica lá na frente. E aí você fica aí com inimizade, afastamento. Entendeu? Você delata a pessoa, exclui a pessoa, até a pessoa fica zangada, com raiva, porque talvez a pessoa não estava acostumada a lidar com isso, ou fazer isso, esse tipo de prática, em dever. E não gostar de pagar, porque tem pessoas que gostam de pagar, mas de vir a dificuldade, os problemas, algo que é preso, algo que é amarrado na vida deles. Aí eles não conseguem obter sucesso. Entendeu? Aí essas pessoas meio que ficam frustradas. Ficam frustradas. Entendeu? Às vezes é enganado também por alguém que enganou. Entendeu? Então, gente, vamos analisar, vamos pensar, antes de a gente pegar, julgar as pessoas. Tá? Julgar as pessoas, porque tem muitas pessoas que julgam, não sabem o motivo por que sucedeu aquilo. O motivo por que aconteceu aquilo. O motivo por que não pagou. Entendeu? Às vezes não é nem por maldade, nem por perversidade. Entendeu? Ou porque pensou em fazer isso por maldade. Não. Não vamos julgar, não. Não vamos caluniar, não vamos apedrejar, não. Porque Deus conhece os corações e os pensamentos. Entendeu? Fica essa palavra. Vai chegar no endereço certo. Deus me revelou isso, essa palavra. E eu sei que vai chegar aí no endereço certíssimo. Curta, comenta e compartilha. Gente, não deixe de finalizar o meu vídeo todo. Porque meus vídeos estão ficando fropados. Porque as pessoas estão visualizando e estão deixando no meio do caminho. Se você for ver no Quai aí, meus vídeos cumpridos estão fropados. Entendeu? Estão fropados. Porque você deixa de visualizar até o final. E eu preciso que você me ajude. Ajude o meu ministério a crescer, a evoluir. Evangelize, igreja. Você está cooperando, você está ajudando. Você está ganhando alma para o reino de Deus. Pessoas que se convertem. Pessoas que alcançam a vitória, alcançam a bênção. Através dos meus testemunhos. Através da palavra que Deus me deixou no meu coração para me falar aqui. Então, veja até o final, gente. Ajude a paixão da Rose. Entendeu? Então, meus vídeos estão ficando fropados. Aliás, em todas as redes sociais, pessoas estão fropadas. Como no Quai, como no... Em todas as redes sociais. Está fropando. Então, veja até o final. Você está fropando o meu vídeo. Você não está cooperando. Você não está chegando junto comigo. Então, chegue junto comigo. Me ajude. Se vocês querem que todos os dias eu grave vídeo aqui, conteúdo aqui. Vocês precisam me ajudar. Porque se você não visualizar até o final, você está fropando o meu vídeo. Se você ver até o meio do caminho, entendeu? Você vai fropar. E eu tenho visto meus vídeos aqui na plataforma do YouTube, fropado. Entendeu? Fropado. Se você tem no seu coração a vontade de me ajudar, eu agradeço. Eu não estou aqui pedindo nada de ninguém. Gente, Teve uma moça que ontem até foi ontem de ontem, chegou para mim e falou assim, Pastora Rosa, esse Pix que eu deixei meu número na descrição, na live que eu fiz, esse número é Pix. Gente, aquele número não é Pix, não. Eu não coloquei para Pix. Eu de maneira nenhuma disse que era para Pix. Eu disse que era para oração. E meu Pix não é esse número, não. Meu Pix é um e-mail. Não é número de telefone. Mas era número de telefone que era aquele final 02, que eu colocava na descrição do meu vídeo. Mas esse número que eu coloquei na descrição da minha live que eu fiz agora, por último, não é Pix. Eu não tenho número de telefone de Pix, mas eu tenho é e-mail. E-mail. E-mail, igreja. Tá bom? E tem outra coisa. Eu queria relatar um problema. No dia que eu preguei na live, gente, eu disse 2014. 2014. Eu errei. Como eu falei na live, que errar é humano. A gente não pode permanecer no erro. E a gente também não pode... Como é que diz? Achar que a gente não esquece. Tá? Que a gente não esquece. Então, em vez de eu falar que era 2024, eu falei 2014. Então eu peço perdão. Tá? O varão que não tropece na palavra, ele é perfeito. Ele é perfeito. Então eu não sou perfeita. Não tem esse que não tropeça na palavra. Aquele que diz que não tropeça na palavra, é porque ele é estudioso demais. Entendeu? Então eu falei em 2014, né? Mas é 2024. Tá bom? Fico com essa palavra. Deus abençoe. Curta, comenta e compartilhe. Vamos para mais vídeo. Eta glória. E aí E aí E aí Obrigado.